Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na aula de hoje vamos resolver uma conta de divisão. Temos aqui a seguinte continha, o número 88 dividido pelo número 5. Mas antes da gente resolver essa conta, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, para a gente resolver essa conta, você pode fazê-la por partes. O número 5 é um número que só possui um algarismo. Então você vai pegar o primeiro algarismo que você tem do 88. Esse primeiro algarismo é o primeiro algarismo da esquerda para a direita. Então no caso vai ser esse algarismo 8 que aparece aqui primeiro. Você vai pegar apenas ele e vai dividir pelo número 5. Para que isso seja possível, esse 8 tem que ser maior do que o 5, igual ou maior. No caso ele é maior, então dá para dividir. Aí você vai fazer o seguinte pensamento. 5 multiplicado por que número vai dar 8? Não tem um valor inteiro, não tem nenhum número inteiro que multiplicado por 5 dá 8. Mas 5 vezes que número chega mais próximo, então, possível de 8? Só que dá um resultado menor do que 8. Então tem que ser 5 vezes 1 que dá 5. Por que não pode ser um valor maior? Porque aqui o resultado, 5 vezes 1 dá 5, né? Vou colocar aqui embaixo do 8. O resultado vai sofrer uma subtração. A gente vai fazer uma ponta de menos entre o 8 e o 5. Se eu colocasse 10, eu ia ter um número menor menos o maior. Isso não pode acontecer aqui nas contas de divisão. O resto, ele nunca vai ser negativo, tá bom? Então você vai fazer 8 menos 5, o resultado é 3. E vai baixar o próximo algarismo, que é aquele outro número 8 que estava lá em cima esperando. A gente ainda não tinha utilizado. E agora a gente vai ter o número 38 para dividir por 5. Vamos pensar na tabuada do 5, ó. 5 multiplicado por 3 vai ser igual a 15. O dobro de 15 é 30, né? Então eu já vou pular aqui e eu vou para 5 multiplicado por 6, tá? 5 vezes 6 dá 30, que é o dobro aqui, ó. Dobrei de 3 para 6, dobrei o resultado de 15 para 30. Quero chegar em 38. Então vamos para 5 multiplicado por 7, que vai dar 35. 35 e 5 multiplicado por 8, que vai dar 40. Aqui eu percebo que 5 vezes 8 vai dar um valor maior que 38. Não pode ser ele, então. Vai ter que ser 5 vezes 7, que dá 35, o valor que a gente vai utilizar. Vou colocar o 7 aqui embaixo. Faço a multiplicação entre 5 e 7. E o resultado 35 eu vou colocar aqui abaixo para a gente fazer mais uma subtração. 8 menos 5 é igual a 3, 3 menos 3 é 0. 3 é menor que 5, não dá para dividir. Nesse caso, você vai aumentar esse 3 10 vezes. Multiplicando ele por 10, você ganha, você descobre que o resultado, né? É o número 30, que é um 3 com 0 à sua direita. E aí, para compensar o fato de ter multiplicado por 10 aqui, o seu resto, você coloca uma vírgula no quociente. E continua a sua conta normalmente. 5 multiplicado por que número que vai dar 30? Pela tabuada do 5, 5 vezes 6 é igual a 30. Então vamos ter aqui 30 menos 30. O resto vai ser 0. Você pode baixar esse 0 aqui também. E nós temos como resultado 17,6. Bom, eu acho que deu para praticar nessa conta. Agora a gente vai olhar uma outra conta de divisão. E essa vai ser para você resolver, tá? Então faça ela como uma tarefa de casa. Quanto é 74 dividido por 6? Depois que você resolver, coloca aqui nos comentários desse vídeo qual foi o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, eu vou estar resolvendo essa conta juntamente com você. Então eu vou te aguardar na nossa próxima aula. Não esqueça de se inscrever aqui, de ativar o sininho de notificações, pois assim você será notificado quando tiver vídeo novo aqui do canal, principalmente quando surgir aí notificação de que tem um vídeo novo de divisão, que aí você vai saber que é a resolução da sua tarefa. Também deixe um like caso você tenha gostado desse conteúdo. Te aguardo na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!